Fala galera, bem-vindos a mais um Noz Rápido. No vídeo de hoje eu quero te perguntar a você que está vendo esse vídeo aí. Já sonhou em ter um carro elétrico que tenha um custo bem mais barato que você possa comprar? Pois é, eu acho que todo mundo já teve esse sonho. Mas um dos maiores vilões para isso acontecer, para as grandes marcas, é justamente o custo da readequação para a produção de veículos elétricos ao invés de combustão. Mas a GM e a própria Honda estão se unindo no mundo inteiro para produzirem uma fábrica em comum e produzirem também desenvolvimento em comum para elas poderem barantear esses custos e quem sabe logo logo entregar carros elétricos mais baratos. Isso deve sim chegar no Brasil logo logo. Ficou curioso? Fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Pessoal, quero fazer rápido aqui um adentro para vocês que estão vendo esse vídeo. Dê uma conferida se você é inscrito no canal. Muitas pessoas têm muito tempo que acompanham o nosso trabalho aqui no nosso canal, mas até hoje não se inscreveram. Isso porque, uma vez que você vê um vídeo no canal, o YouTube passa a te recomendar vídeos mesmo sem você ser inscrito. Então, mais de 80% das pessoas que assistem a gente não são inscritas no canal. E se todo mundo que assistisse a gente aqui fosse inscrito, nós já estaríamos aí passando 100 mil inscritos. E, com certeza, esse é um jeito não só de te manter informado de tudo que é mobilidade elétrica no Brasil e no mundo inteiro, mas também de ajudar a mobilidade elétrica aqui no Brasil. Você se inscrevendo e dando mais expressão para o nosso canal, automaticamente a mobilidade elétrica também vai ganhar mais força aqui no Brasil. Então, dá essa ajuda aí não só para mim, mas para você mesmo e também para a mobilidade elétrica aqui no Brasil. Recado dos dados, vamos partir diretamente ao que a gente vai falar no vídeo aqui. Eu vou colocar aqui a notícia e a gente vai ler junto. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, a GM e a Honda estão fazendo uma parceria e vão produzir carros elétricos mais acessíveis, que é o que todo mundo quer, principalmente aqui no Brasil. E eles falam que o Brasil já está nessa mira. Nova família de veículos elétricos terá a plataforma inédita. Eles vão criar uma nova plataforma, isso é, um novo chassi, uma nova forma de fazer carro elétrico e também uma forma mais barata e conjunta. Tanto a Honda e a GM vão usar essa mesma plataforma. E ela deve começar a ser fabricada em 2027, ou seja, daqui a 5 anos, provavelmente a gente vai ver os primeiros frutos dessa nova parceria chegarem ao mercado, primeiramente lá nos Estados Unidos, mas logo logo também deve chegar aqui ao Brasil. Aqui embaixo tem mais algumas informações legais. E eles falam aqui que a General Motors e a Honda anunciaram nessa quinta-feira, dia 5 agora de abril de 2022, uma parceria para desenvolvimento de uma inédita família global de veículos elétricos, mais acessíveis aos consumidores. E o mais interessante é que o Brasil está no mapa dos beneficiários dessa união. De acordo com o comunicado divulgado pelas duas marcas, essa família vai incluir SUVs, ou essa é a categoria que mais se expande no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, tá? A maioria dos carros vendidos já são SUVs, o que é realmente assustador se a gente for colocar os números de tantos de SUVs que são vendidos no Brasil. E SUVs elétricos é a mira que a GM e também que a própria Honda também quer, que são fabricados sob uma plataforma completamente nova. A produção terá início apenas em 2027, o mercado escolhido para a estreia é nos Estados Unidos, no entanto a China e a América do Sul também estão na mira. Então, pessoal, é realmente legal pra caramba a gente ver aí duas gigantes do mercado mundial, tá? A Honda e a GM, darem esse passo aí pra poder começar a estudar maneiras e dividir os custos de produção pra elas conseguirem fazer ali adequar uma fábrica, criar um modelo de negócio e também criarem uma plataforma nova que eles possam construir veículos pras duas marcas. Então, isso vai baratear muito o custo, não só pras duas marcas, dividir por dois é esse custo, mas uma plataforma que elas possam construir vários veículos, barateia ainda mais. Então, eu acho que esse aqui é um grande passo e vale a pena a gente ficar atento pra poder a gente ter, em breve, veículos elétricos com preço muito mais baixo e por que não, tá? Quem sabe, até mesmo mais barato do que os veículos a combustão que a gente tem hoje. Como vocês sabem, veículos a combustão todo ano acaba subindo o valor e os veículos elétricos estão caindo cada vez mais. Então, a gente pode ter uma noção que provavelmente em algum momento os veículos elétricos vão custar a mesma coisa que os veículos a combustão e quem sabe, de repente, começar a cair ainda mais por esses estudos aí e esses investimentos em barateamento da produção de veículos elétricos mundiais. E essa conjunção aí da Honda com a GM basicamente mostra qual é o caminho que as outras empresas também devem tomar no mundo inteiro e devem chegar aqui no Brasil que elas vão tomar pra poder baratear os custos de produção e implantação da mobilidade elétrica no mundo inteiro e, consequentemente, aqui no Brasil. Vale a pena lembrar que, por exemplo, no caso da GM, aqui na América Latina o Brasil é o maior mercado da GM. Então, o Brasil com certeza vai ser também um dos focos. Eles falam que eles querem focar os veículos elétricos principalmente em países emergentes. Por exemplo, países dos Estados Unidos já podem ter carros um pouco mais caros de poder aquisitivo um pouco maior que vai sair melhor lá. porém, para países mais emergentes como a China e o Brasil mesmo com certeza carros elétricos mais baratos assim como tem a enxurrada de mini carros elétricos baratos lá na China e quando isso chega no Brasil acredito que vai ser sucesso total e a gente está vendo aí logo logo isso deve começar a acontecer. Então, pessoal, para não perder novidades mais uma vez se inscreva no canal que a gente vai trazer sempre aqui notícias no mundo inteiro tanto de veículos elétricos carros, motos micromodal elétrico e tudo mais de mobilidade elétrica como disse aqui no Brasil e fora do Brasil também no mundo inteiro. basicamente esse foi o vídeo um forte abraço todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.